Mais um produto novo comprado lá na Shopee, e você comprando com esse código aqui, você ganha desconto aí nas suas compras. E aqui para o nosso rápido unboxing, isso aqui é o aparelho que a gente estava de olho há um tempo, é o Miracast, o link vai estar aí na descrição. E esse aqui são algumas das suas conexões que a gente vai estar testando aqui no canal, e também os seus serviços. E dentro da caixa a gente tem já o nosso querido Manuel, que a gente mal olha isso aqui. E aqui dentro da caixa a gente tem o dispositivo, olha só. E aqui fora da caixa a gente pode analisar alguns detalhes, como o carregamento aqui é o padrão antigo, já que a maioria dos dispositivos mais modernos estão vindo com a tipo C. Temos aqui o V8, temos aqui um botão para trocar o sistema, se vai ser Android ou se vai ser iOS. Tem esse furinho aqui, não sei se é para reiniciar o aparelho, resetar o aparelho. Aqui tem o símbolo da Miracast aqui, imitando o Chromecast aqui. Tem o seu padrão aqui do HDMI, e logo aqui é uma diferença gigantesca. No original ele tem um imã que prende aqui, quando você faz isso, ele fica preso dessa forma. Lógico que esse aqui não é o original, é o Miracast, é uma réplica, uma imitação, uma versão pirata do produto do Google. Até na caixa, galera, ele deixou isso bem claro. Esse F aqui, para mim é de falso. Para você estar usando ele, é muito simples, em três passos você já consegue estar utilizando. Coloca o dispositivo em uma entrada HDMI, depois você vai estar baixando esse aplicativo aqui. Tem tanto na Play Store, como na Apple Store, Android e iOS, que você vai conseguir baixar. E o terceiro passo é você conectar o seu telefone ao dispositivo, que também é bem simples. Lógico, para ele funcionar, você vai ter que estar alimentando ele através de um cabo USB. É só colocar aqui, colocar no carregador ou na porta USB da sua televisão, do seu computador, que vai dar super certo. A instalação é muito simples, eu só conectei ele na entrada HDMI da nossa televisão aqui, o nosso aparelho. E via USB, eu estou alimentando ele através da box. A box está ligada aqui e está alimentando esse equipamento aqui. Não tem o que fazer. Coloca na entrada HDMI, coloca um cabo para alimentar e ele já está prontinho aqui para você. Não entendi muito bem aqui, a tela ficou azul, mas ela está bem branquinha aqui na minha frente, mas eu posso explicar algumas coisas ainda. Isso aqui é a conexão iOS, como vocês estão vendo aqui. E aqui embaixo tem a opção Android. Aqui no dispositivo, ele tem um botão onde você alterna entre as duas plataformas. É só você clicar aqui no botão. Vou tentar fazer junto aqui com vocês. Vou apertar o botão e ele mudou. Agora a gente está no Android, que é o caso que a gente vai fazer com esse telefone aqui. E logo aqui tem o QR Code, quando você baixa esse aplicativo aqui. Mas se você buscar por esse nome aqui, EZ Beer, nas lojas do seu telefone, você vai achar esse mesmo aplicativo aqui. Esse aqui é o aplicativo. Ele é bem chatinho, não é quando aparece uma propaganda na sua cara. Mas depois, você vem aqui, depois de baixar ele, clica nesse segundo ícone aqui e vê se ele está conectado à mesma rede. Esse aqui é o código do nosso Miracast. Depois, você vai vir aqui, isso para o Android, que é o que a gente está aqui no momento. Depois você clica em aqui, em conectar. Ele vai levar para aquela janela de transferência que a gente já viu para outro vídeo. A gente já pode deixar aqui também, a gente já viu em outro vídeo. E clica aqui, está vendo que é o mesmo código? Você vai clicar e ele vai se conectar. Nesse momento, vou levantar aqui para vocês. Já está ali a tela do telefone. Está roxo agora, né? Agora aqui, eu vou sair e está ali o nosso telefone. A resposta é muito boa. Bem legal mesmo a resposta. Aumentar aqui o brilho, né? Para ver se aumenta alguma coisa ali também. Mas é muito boa a resposta, como vocês podem ver. E o espelhamento é bem fácil, como vocês viram. É gente, eu até troquei aqui o carregador. Coloquei em outra fonte aqui, na energia mesmo. Mas a imagem não mudou. Ela continua azul aqui para o nosso vídeo. Mas ao vivo, aqui para mim, em tempo real, ela está branquinha. Está perfeita. E de fato, o que dá para você fazer com o Miracast? Ele é um dispositivo de streaming, de espelhamento de dispositivo. Tanto o seu tablet, o iPad, usar o que você quiser. O seu telefone, o seu iPhone. Dá para você estar espelhando. Está tudo aqui, uma resposta muito rápida, né? A gente tem aqui, onde a gente vai fazer um teste de vídeo com um aplicativo. No caso, eu quero assistir um aplicativo que só tem aqui no meu telefone. Não tem como eu baixar em TV Vox ou etc. Então, eu vou estar espelhando esse aplicativo aqui na minha TV, através do Miracast. Eu escolhi um filme aqui qualquer, só para nós exemplificar. Está pausado aqui. E aí, a gente vai ver o tempo de resposta, para você ver como ele é bem baixo. Uma coisa bem legal, é que o som do telefone sai lá na TV. Isso já é um ganho, né? Que você tem. Olha aí, ó. A resposta, né? Ao vídeo. Olha como é quase em tempo real. Muito bacana mesmo a experiência. Por enquanto, está ok. Está bem legal mesmo. Incrível. Como é muito em tempo real. Olha. Velho. Muito bom mesmo. É como eu digo, a internet daqui não é essas coisas, mas está bem bacana. Não está travando aqui, que também não é um aplicativo lá, essas coisas. E ali na TV, está sendo transmitido de forma muito legal mesmo. É galera, simplesmente eu não sei muito bem explicar o que foi que aconteceu aqui, porque como eu digo, para mim, assistindo aqui na televisão, dá para assistir tranquilo. Então, é uma imagem muito boa e clara. Mas, aqui na gravação, para vocês aí, está meio azulado, meio roxo. Eu não sei muito bem o que foi isso. Mas, a experiência está bem legal. Eu vou tentar aproveitar o Miracast ao máximo, fazer teste, trazer mais dicas com ele, para ver como a gente pode aproveitar melhor esse dispositivo. Galera, a gente vai ficando por aqui. Como você viu, a configuração dele é muito simples para iOS. É praticamente a mesma coisa. Posso trazer um vídeo à parte, para quem está testando aí também. E trazer ele como você está utilizando ele no seu monitor, tanto o HDMI, como também no VGA. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para nós, se você gostou, comenta o que você quer saber mais sobre ele, que a gente traz em um próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau!